É o que a gente vem passando aqui em todos os vídeos. Quem achou que Inácio está com o seu apoio nas alturas enganou-se completamente. Pois, mostramos estudantes ontem aqui, aquela manifestação gigantesca em Brasília, gozado que nem a Globo, nem Folha, nenhum desse veículo deu aquela ênfase para realmente mostrar que uma das maiores bases está contra toda essa política que Inácio vem implementando. Se os estudantes dele estão insatisfeitos, imagina como não está o restante do país. Porque agora, até os sindicalistas, até sindicatos estão travando tudo que o petista vem fazendo. Está um rebuliço gigantesco. Só falta aí uma base, entrar em conflito com ele. O MST. O MST. Onde nós vimos, eu coloquei no vídeo passado aqui, vocês viram, o cara enganando propriedade privada lá para o Papa. Meu Deus, como estão as coisas mundialmente, essa globalização gigantesca que a gente vê. Mas, quando a gente vê, assiste, nítido, estampado na cara de todo mundo, que até sindicalistas, é porque a coisa está feia. E eu vou mostrar tudo aqui nesse horário. Tudo aqui. Vai compartilhando esse vídeo. Já aproveita e se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Governo Inácio em frangalhos. Em frangalhos não se sustenta mais. Quando a gente vê até os seus militantes, a sua base de apoio, sempre foi a base de apoio. Os caras já mandando verdades para Inácio, eles têm uma noção de como que estão as coisas, né? Então, eu peço aí para vocês. Aproveita, meus amigos. Aproveita que ajuda bastante. Solta o dedinho no like. Mas, deixe comentários. Porque deixe o Inácio extremamente numa situação complicada. Quando você se expressa, coloque aqui no campo de comentários. Antes, eu preciso deixar aquele recado extraordinário, que realmente está fazendo diferença. Uma ótima opção para todo mundo trabalhar com o mercado digital, ganhar dinheiro, fazer acontecer. Então, não perca essa chance com esse vídeo que eu vou mostrar aqui. Vejam, a gente volta. Meus amigos, vocês que estão precisando trabalhar, entendo como a situação está difícil hoje no Brasil. Tenho uma grande oportunidade esperando por vocês. Muitas pessoas, eu estou colocando aqui, estão conseguindo ganhar em dólar, também em real, trabalhando no conforto de sua casa. Então, para você que quer aprender a trabalhar com o mercado digital, uma ótima oportunidade, não perca a oportunidade. Tenho uma aula gratuita esperando por vocês, aqui logo abaixo, no link aqui logo abaixo, aqui no campo de descrição, para todo mundo ter esse método à disposição. Eu fiz, realmente o curso é maravilhoso. A minha esposa fez, está sendo muito bom para ela. Faz alguns meses já e ela conseguiu um progresso incrível. Está sendo muito legal aqui para a nossa família e eu quero muito que seja legal para vocês também. Então, não perca essa oportunidade. Assistam a aula gratuita esperando aqui para vocês, para todo mundo ter acesso a esse novo, essa nova forma de ganhar dinheiro, trabalhando com a internet, com o mercado digital. Imagina você sendo um empreendedor, sendo dono do seu próprio negócio, dono do seu próprio nariz. Para isso, eu tenho certeza que você, meu amigo, minha amiga, vai gostar bastante. Então, entre em contrato aqui, que eu tenho certeza que, olha, a hora que vocês tiverem acesso à primeira aula, vocês vão ver que realmente pode fazer a diferença na vida de todo mundo. Trabalhar com a internet é uma das melhores coisas, é uma liberdade realmente muito grande. A hora que você pegar o jeito com o curso maravilhoso que vocês vão ter acesso, vocês vão vir aqui comentar comigo aqui novamente. Tá bom? Meus amigos, quantas pessoas vêm conseguindo progresso através das redes sociais, um conhecimento que você vai ter aí com toda certeza levar para toda a vida. Você vai ter aí na palma da sua mão dicas e uma maneira de você trabalhar com esse mercado totalmente inovador, recompensador. A pessoa não vai ficar milionária do dia para a noite, mas vai aprender uma nova profissão que aí sim vai colher os frutos. E aí, meus amigos, cada um, eu tenho certeza que tem um desempenho bem legal, igual os nossos amigos aqui que eu mostrei no exemplo. Fechou? Vamos lá. Olha aqui, eu já trago logo de cara aqui para vocês. Inácio não gostou nada de ver a greve desses estudantes. Essa greve aqui. A mídia está calada, a mídia não está mostrando. Ah, se fosse Bolsonaro, que os estudantes estão no Brasil ali contra o Bozo. O Bozo genocida, o Bozo malvadão. Mas com o Inácio, e como o Pix está caindo muito bem na conta desses personagens, vamos ficar quietinho. Caladinho, senão não vamos ganhar Pixinho. Não vamos ganhar Pixinho. Mas nós estamos vendo. Aí eu trago essa notícia aqui para vocês. A questão aí, o governo deu um ultimato à greve dos federais, das universidades federais. Deixou o sindicato extremamente irritado. Autoritarismo. Aí a gente vem para a matéria, nós, aqui. Acusam, os sindicatos agora acusam o Lula que está tolhendo o direito de greve. O Lula está mandando os grevistas pararem ou senão ele tomará medidas. O sindicalista Inácio. Porque realmente a coisa pegou para o lado dele. Um e-mail enviado aos sindicatos. O Ministério de Gestão, olha só, e Serviços, deixa eu voltar aqui, que saiu aqui da peia, né? Rejeitou continuar negociações por reajuste salarial dos professores federais, atualmente em greve. E exigiu a assinatura de um acordo até segunda-feira. O governo apresentou sua proposta final. Não tem mais negociação. Não restando, porém, margem para recepção de novas contrapropostas. Afirmou o Ministério na mensagem. A resposta foi dirigida ao Sindicato Nacional de Docentes. A reação veio. Autoritarismo. Em um texto publicado em seu site, o sindicato reagiu afirmando que o e-mail reforça o autoritarismo de Inácio em meio à ameaça de greve dos docentes federais. Segundo o sindicato, o e-mail do Ministério destaca a interrupção unilateral das negociações caso a proposta não seja aceita. A mensagem autoritária ataca novamente o direito de greve dos docentes da Educação Federal. Para essa turma toda aí, vocês querem saber? Eu torço é pela briga. Eu torço é pela briga. Estão se matando. Inácio não quer dar reajuste. Os professores querem um reajuste que seja satisfatório, mas com o Bolsonaro eles negociavam, eles sentavam, conversavam. Agora Inácio. Inácio não tem nada a perder. Ele já conseguiu se sagrar presidente. Essa turma é totalmente a militância de esquerda. Muitos deles é o que emporcalha muitas universidades. Carteiras, carteiras, paredes, pichadas, todo tipo de absurdo. Ninguém mais que tenha realmente um senso do que é certo e errado, é difícil a pessoa tomar uma decisão e deixar nossos filhos estudarem nessas universidades. Ela não é, meus amigos. É uma decisão muito complicada. Muito complicada. Tamanho que é a militância dentro desses locais. O filho entra de um jeito e muitas vezes corre-se o risco de sair outro completamente diferente. Estou mentindo? Isso é fato. Quantos pais nos procuram aqui falando, Fabiano, meu Deus, o que eu faço? Eu faço uma situação difícil em casa. Para os nossos filhos, meus amigos, não tem como a gente desistir deles. É ter paciência. Paciência. Ir orientando com calma. A idade, por exemplo, a jovialidade. A gente sabe, adolescentes são muito rebeldes. Estão rebeldes. Se você for com ferro e fogo, vai ser mais difícil. Porque os anos que nós achávamos que política não era tão importante, esses personagens aqui sempre souberam da importância da política. E eles foram fazendo a cabeça dos nossos pequeninos. E hoje eles são jovens. Estão aí estudando. Agora é preciso um trabalho muito forte. E com muita paciência e amor, sim. Para tentar trazê-los de volta para o nosso lado. Você vê essas barbaridades que eles fazem nessas escolas? Você pensa que Inácio liga para essas coisas de ideologia, nada? Ele está pouco se importando, meus amigos. O negócio dele é tentar trazer pessoas para o campo ideológico dele. E muitas vezes nós estamos trabalhando, nós estamos tentando trazer o sustento para os nossos filhos mesmo, não é? E a gente acaba deixando uma coisa tão importante em segundo plano. É aí que essas pessoas não deixam nada em segundo plano. Vão lá e vrap! Capta a mente dos nossos jovens. Essa é a profunda realidade. A gente entende que o jovem tem por si só achar que é mais inteligente do que todo mundo, que sabe muito mais do que pessoas que têm uma certa idade. E não é assim. Nós já fomos jovens. Mas, no final das contas, eles acabam entendendo, depois, para a frente, lá para a frente, quem realmente está ao lado deles. Não é esses políticos nefastos. Eles, mais cedo ou mais tarde, acabam quebrando a cara. Acabam. Porque família é família e sempre será família. Muitas vezes, eles utilizam desses modos operantes. Uns continuam nessa militância maluca, outros percebem. Quer ver? Quando eles têm realmente uma família, fora da nossa, uma família, filhos, esposa, marido, tal, aí eles entendem. Principalmente quando tem um pequenininho. Você tem que zelar, cuidar, amparar, dar todo o amor. É. Só que, voltando ao assunto, vejam só. Agora, esses professores viram que Inácio não tem absolutamente nada de democrático. Se os sindicatos e estudantes estão contra ele, vejam só. Mas, conforme eu disse, no momento eu torço é pela briga. Porque o país está nessa situação, Bárbara, graças a, muitas vezes, a esses personagens. Que nós sempre avisamos aqui que não ia dar bom. Que não ia dar bom. Agora, a gente está vendo tudo isso aí. Falta só uma base de Inácio para se virar contra ele. O MST. Que é aquela mesma coisa, só que um outro tipo de captação. Entendeu? Olha como funciona. Eles ficam naquela promessa. Olha. Olha. Esse ano. Não vai dar certo. Porque aconteceu isso. A justiça bloqueou uma terrinha aqui. A justiça bloqueou uma terrinha ali e tal. Mas, olha. Chega até a regalar os olhos. Olha. O ano que vem. O ano que vem você vai ganhar a tua terrinha. O ano que vem você vai ter a tua terrinha. Vai ter uma terrinha mais da boca que você nem imagina. E os bobos da corte ficam acreditando. Vamos ter terrinhas. Vamos ser o agro. O agro do Inácio. Chega o próximo ano. Vocês viram o que aconteceu aí, né? Vocês estão vendo? É aquela mesma lorota de candidatos que não fazem nada para o povo. E eles ficam nessa, nessa. Fica andando com esse povo achando que vão ganhar alguma coisa. A esquerda não dá absolutamente nada para ninguém de mão beijada, meus amigos. Você tem que ter uma moeda de troca muito boa para eles poderem te favorecer alguma coisa. Você tem que ser um político de relevada importância. Você tem que ter umas redes sociais fortes. Você tem que oferecer algo que vai satisfazer eles em troca. Porque senão, eles não te dão nada, não. Ficam só prometendo, prometendo, prometendo. A gente vê nitidamente. É uma crueldade. E quem não tem nada, fica realmente acreditando nessas promessas vazias. Quero saber a opinião de vocês. Coloca aqui logo abaixo. Fechou? Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Daqui a pouco tem mais vídeo. Valeu. Fui.